Cês não têm vergonha na cara? Essa patifaria 24 horas por dia contra a minha pessoa? Agora Marielle Franco quer empurrar pra cima de mim? Seus patifes da TV Globo! Seus patifes! Canalhas! Não vai colar! Não devo nada a ninguém! Não tinha motivo nenhum pra matar quem quer que seja no Rio de Janeiro! Conheci essa vereadora, fiquei sabendo que ela existia no dia que ela foi executada, que por coincidência foi no próprio 14 de março! No próprio 14 de março! Que agora pega um porteiro coitado, eu quero até isentar o porteiro! Eu tenho certeza que o porteiro não sabe o que assinou! De uma matéria do Jornal Nacional, sobre o depoimento de um porteiro, de que no dia 14 de março do ano passado, às 17 horas e 10 minutos, um dos suspeitos de ter executado a Marielle, teria se apresentado na portaria, ligado pra minha casa, ou no caso o porteiro ter ligado pra minha casa, e o porteiro reconheceu como sendo a voz minha, nessa quarta-feira, 18 de outubro, 17h10, e autorizou, então, a entrada do mesmo no condomínio. Detalhe, quarta-feira, geralmente, o parlamentar está em Brasília, 17h10, eu tenho registrado no painel eletrônico da Câmara, presença, 17h41, ou seja, 31 minutos depois da entrada desse cidadão, desse elemento no condomínio, e tenho também 19h36, e tenho também registrado no dia anterior e no dia posterior as minhas digitais no painel de votação. O que que parece? Que ou o porteiro mentiu, ou induziram o porteiro a cometer um falso testemunho, ou escreveram algo no inquérito que o porteiro não leu, e assinou embaixo em confiança ao delegado, ou àquele que foi ouvir na portaria. Esqueça que eu sou presidente da República, eu gostaria muito de falar nesse processo, conversar com esse delegado sobre esse assunto, para começar a colocar em pratos limpos o que está acontecendo, na verdade, com o meu nome, vou chegar na madrugada de quinta-feira, a partir dessa madrugada, seis da manhã de quinta-feira, estou à disposição de vocês, senhor delegado, eu quero te ouvir, eu quero lá nos teus olhos, e que eles não façam a pergunta para mim, eu quero te responder, o senhor vai tomar termo? Pode tomar termo, eu vou ler, diferente do porteiro, eu tenho pela do porteiro, que acredito que o porteiro tenha sido vítima de uma farsa também, quero ler o que está escrito lá, e daí vou pedir aqui, a minha parte, deixe de ser segredo de justiça, o meu depoimento pode ser aberto. Esse processo está em segredo de justiça, como chega na Globo? Quem vazou para a Globo? Segundo a Veja, está publicado aqui, quem vazou esse processo para a Globo foi o seu governador Witzel, e o seu governador Witzel, que isso explique agora, e digo mais, seu governador Witzel, acabei de dizer aqui na Veja, que o senhor teria vazado esse processo que está em segredo de justiça para o Globo. O senhor só se elegeu o governador? Porque o senhor ficou o tempo todo colado com o Flávio Bolsonaro, meu filho, o tempo todo colado com ele. Ao chegar à presidência, a primeira coisa que o senhor fez foi transformar os inimigos dele. Por quê? Porque o senhor quer disputar a presidência em 2022. legítimo, nada contra isso. Mas, para chegar lá, pelo que tudo indica, o senhor tem que destruir a família Bolsonaro. Por que TV Globo? Por que Revista Época? Essa patifaria por parte de vocês. Essa coisa que não dá para definir. Deixe eu governar o Brasil. Vocês perderam. Vocês vão renovar a concessão em 2022. Não vou persegui-los. Mas, o processo vai estar limpo. Se não estiver limpo, legal, não tem renovação na concessão de vocês e de TV nenhuma. Boa noite a todos. Desculpem a forma como me dirigi aqui. Estou, confesso, bastante exaltado.